Na tarde de ontem, dois incêndios ambientais foram registrados em Foz do Iguaçu. Um foi no bairro Bourbon e outro na Vila B. O corpo de bombeiros teve bastante trabalho para controlar as chamas. Moradores ficaram preocupados com a situação. O grupamento de Foz pede ajuda para a conscientização da população sobre os perigos de incêndio. Já que só neste mês já foram 29 registros. Em outubro foram 32. Estes incêndios geralmente começam com uma simples bituca de cigarro ou queima de entulhos. E devido ao tempo seco, acabam se espalhando rapidamente.